Fala galera, beleza? Mais um vídeo no nosso canal Geek Generation E o vídeo de hoje galera, mais um vídeo, é o vídeo 14 da nossa série do VEDA 2017 Antes de começar o vídeo de hoje galera, eu queria pedir pra você responder a pesquisa que tá aqui embaixo na descrição do vídeo É o primeiro link da descrição, essa pesquisa eu tô fazendo pra melhorar cada vez mais o conteúdo do canal Como eu falei pra vocês, nos próximos meses tá pra acontecer uma parada muito maneira, muito diferente Que vai elevar o nível do canal e essa pesquisa vai ajudar também nesse processo Então galera, o conteúdo do vídeo de hoje, como eu falei, é apenas um bate-papo Eu vou dar algumas dicas pra vocês de como importar na China e se vale a pena importar da China E ao final do vídeo também eu vou colocar alguns links de sites que eu compro e que eu indico e que eu sei que são de segurança Que eu garanto que vão te entregar e você não vai ter nenhum tipo de problema E que você vai receber o seu produto em ótimo estado, com qualidade, enfim Primeira pergunta que me fazem galera, é se vale a pena importar da China A resposta que eu dou é a seguinte, vale, vale muito a pena Então começando as super dicas pra você importar da China, a primeira dica é a seguinte Sempre faça compras em sites de confiança, sites que sejam indicados pra você, sites que tenham referência Por exemplo, os sites que eu vou indicar pra vocês, tá aqui na descrição do vídeo Os sites que eu vou indicar pra vocês são sites que eu trabalho em parceria aqui do canal São sites que me mandam produtos, sempre chegaram esses produtos que eles me enviaram E eu nunca tive nenhum tipo de problema Então a primeira dica é, compre sempre em sites de confiança, sites confiáveis A segunda dica galera, que a maioria dos sites chineses oferecem o frete grátis Então a dica é, procure sempre sites que te ofereçam o frete grátis Consequentemente o frete grátis pode demorar um pouco mais Se você pagar a taxa do frete, pode chegar aí em 5 dias, 10 dias ou bem menos tempo do que o frete grátis Porém o risco de ser taxado é muito maior A dica número 3 galera, é pressa, não tenha pressa Se você comprar de um site da China, não tenha pressa Como eu falei, essa é uma das grandes desvantagens de você comprar na China Que é a demora Logicamente, porque o produto está do outro lado do mundo Mas esse nem é o maior problema O problema maior mesmo é a nossa alfândega Nos últimos anos aumentou tanto o número de encomendas da China O número de pedidos de compras da China Que provavelmente eles devem ter um armazém Eu estou deduzindo, tá? Eles devem ter um armazém que chegam todos os produtos lá E eles, naquela vontade de taxar todos os produtos De embargar todos os produtos que chegam Eles demoram nessa avaliação E o produto demora mais tempo aqui no Brasil Do que vir da China pra cá Eu já tive uma experiência que um produto chegou em 12 dias, se eu não me engano Da China pra cá E assim que ele chegou aqui, demorou mais uns 35 dias mais ou menos Eu levei quase 45 dias pra receber o produto Sendo que esses 35 dias foi aqui no Brasil Foi em Curitiba, se eu não me engano Então a terceira dica é essa Não tenha pressa se você quiser fazer compra de produtos, de gadgets na China A quarta dica, galera, é a dica mais econômica que eu vou dar pra vocês Antes de comprar em algum site específico Faça uma pesquisa em outros sites também Que essa atitude irá lhe poupar alguns reais Sabemos que todos os produtos são muito baratos Mas alguns sites, por exemplo, como a Gearbest A DX A Banggood E entre alguns outros sites, fazem promoções temporárias Que vão baixar muito o preço desse produto que você quer A quinta dica, galera A maioria desses sites trabalha com sistema de reviews As pessoas compram e voltam lá Gravam vídeos pra dizer como funciona o produto Se o produto é de qualidade Se o produto é Xing Ling E a maioria dos sites trabalham com isso Então antes de você comprar um produto Você procura nesses sites a avaliação dos usuários Pra depois você não falar Ah, eu não vou comprar porque o produto tal não presta Antes de você comprar Faça uma pesquisa Procura no YouTube Tem vários canais aí que fazem reviews de produtos Desses sites chineses Você assiste lá, avalia E vê se realmente vale a pena Antes de efetuar a sua compra Lembrando que comprando nesses sites Você vai encontrar todo tipo de produto Produtos bons E produtos ruins Então não se esqueça de olhar nos reviews Da própria página Do próprio site Do próprio produto Que lá tem os reviews e avaliações Você só compra o produto Que estiver melhor avaliado Isso vai lhe evitar muitos problemas A dica número 7, galera Utilize o PayPal Para comprar nesses sites chineses O PayPal é uma plataforma de pagamento Que você cadastra o seu cartão nela E o site que você está comprando Não tem acesso ao teu cartão Então isso te dá maior segurança nessa transação Então a sétima dica Cadastre a sua conta no PayPal Não é difícil O link do PayPal Eu vou deixar aqui embaixo É muito fácil Para você cadastrar lá Tem alguns procedimentos Que você tem que seguir Mas cadastre o seu cartão no PayPal Isso pode facilitar De você comprar em diversos sites Sem precisar ficar colocando O seu cartão de crédito Em todos eles A oitava dica, galera É a seguinte Se você tiver alguma dúvida Em relação ao produto Que você vai comprar Entra em contato com a loja Entra em contato Seja por e-mail Ou seja por mensagem Na página do produto Com certeza eles vão te responder Mas na maioria dos casos Em inglês É só você usar o Google Tradutor Quando eles te responderem Você usa o Google Chrome Que você clica no botão direito Lá Olha o caso Ele vai traduzir para você Não tem um mistério Mas tem um contato Com a loja Seja um banco de inscrito 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 Se você tiver alguma dúvida Entra em contato Com a loja Entra em contato Vai tirar todo o produto Com a loja E eu falei para você Que a parte do produto Com a loja Era a demora Então A nova dica vai ser Se tem um motivo Deu gatinho Se não está na China Não tem nada A ver o ponto No site Deu É a taxação Da receita E essa é a taxa Preparar-se para ser Pagado Preparar-se para ser Pagado Dela receita Pagado Gente Acontecer É nosso caminho A sua economia Será Retirar Você vai receber O valor Com a loja Na sua casa Você vai receber A taxa Com a loja Dizendo Que a sua curta Está lá Você chega lá Vê o valor Da tributação Paga E retiramos o produto Sem nenhum problema Sem nenhum estresse Tem alguma forma De preaver esse valor Da tributação Eu não sei direito Vou me informar melhor Para gravar um vídeo Falando só Sobre isso Mas Em todo caso Sempre vai Para ser Pagado E até cima Dica A galera Acompanhe Sempre Com o seu produto Na maioria dos casos Não tem um site Que eles estão E pode muito mais tempo Tem diversas ferramentas Que não é Que você rastrear O próprio site Desculpa Tem aplicativo Posso deixar aqui embaixo No vídeo Não tem aplicativo Para você Rastrear Se não tem A gente 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 Toda vez que você Encontrar Na hora A gente 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 A CIDADE NO BRASIL Se você for uma aplicação pra você, eu vou orar pra você, esse é o teu intermingador que eu sou a sua vontade de gente estar aqui na minha vida, meu Deus, meu Deus, meu Deus é só posso comprar, esse é o teu mundo que conhece o quarto de graça, você não fica doido, amanhã já está me fazendo um bom futebol, meu Deus, eu não quis se vim, tudo tranquilo, eu não falei, meu Deus, eu só vou usar braços, meus Deus, mas a gente está aqui, os meus meus, meus, meus desafios, meu Deus, meu Deus, você tá gostando do meu sábado, deixa o seu like, diz aqui embaixo no comentário, responde O que é que é que é que é que é?